e eu me recordo de uma ocasião bem interessante porque eu tava tendo uma aula de história das técnicas aí o professor marxista mas marxista pesado pesado mas muito 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 inteligente muito inteligente e aí doutor né e tinha 22 senhores né que também já é um doutor estão fazendo segundo doutorado também marxista e amiga eu eles falam eu a gente tava lendo o capital naquele dia né porque a dinâmica é o seguinte o professor passava um livro a gente lia durante a semana fazer um resumo escrito dava o professor ea gente discutia na semana seguinte a discussão sobre capital capital de Karl Marx e aí eles discutindo sobre a nota de rodapé 95 na edição alemã que era diferente deles da edição americana que era diferente da edição enfim como a gente discute é diferença de de traduções não a ntlh diz isso a nvt diz aquilo a n a diz aquilo outro livro nessa palavra aqui na vez discutindo isso aí eu lembro que um deles chegou sabendo que era cristão fosse não na próxima na próxima semana nós vamos estudar sobre o livro de jeremias aí eu falei assim em qual parte do livro antes ou durante o exílio babilônico aí ele an que não conhece né que não conhece aí deixa para lá bom aqui quando a gente fala dessa volta para dizer o seguinte quando a gente fala de de academicismo a gente precisa entender sobre é transparência intelectual na verdade quando o jovem vai para academia vai para uma universidade eu preciso entender quem esse jovem qual nível de maturidade ele tem bíblica qual é o nível de conhecimento de revelação que ele tem da bíblia porque às vezes o cara é filho de crente frequenta ebd de vez em quando vai sei lá no culto nunca leu a bíblia nunca leu a bíblia nunca teve uma revelação da bíblia e aí o camarada chega para ele falar assim ó gênesis 1 fala da criação como um todo mas quando chega em gênesis 2 parece que deus tá criando de novo tá criando eva olha só tá vendo a contradição e o camarada treme mas porque que o camarada treme primeiro ele não tem a capacidade chegar assim poxa em vez de eu questionar minha fé eu vou questionar o meu conhecimento acerca da fé isso ele não faz tem uma diferença enorme uma coisa eu questionar minha fé outra coisa eu questionar o meu conhecimento acerca da fé é verdade não para pra ver isso é e e